Fala pessoal, tamo aqui de volta após esse belo resuminho aí da minha participação no Kyoto Championship. Agora a gente vai ver aqui os resultados, né? Eu acho que já saiu os resultados, não sei, tô entrando aqui. Aqui já se encerrou o evento, né? E peraí galera que ele tá carregando aqui, só um minutinho a gente já volta. E voltamos aqui rapaziada, e olha só, ainda não saíram aqui os resultados, né? Tá aqui ó, aguarde se tá sendo calculado os resultados. Então galerinha, bom, só pra adiantar um pouco aqui, né? Então, aquele evento galera, aí galera, tá aqui ó, já tá aí ó, bonitão. Legal, hein? Ganhei 100 pontos no VIP, era isso que eu ia falar pra vocês, né? Então tá aí ó, o anel de Kyoto, ganhei, né? Tô com, subi aqui meu percentual de vitória galera, subi pra 55.9, vou chegar nos 56, sequência de vitórias 4. Então aqui eu ganhei 100 pontos no VIP, ó. Agora falta apenas 498 pontos pra chegar no ouro, né? Eu vou me tornar ouro. E ainda não saíram os resultados, mas eu vou mostrar pra vocês ali, beleza? Mas tá aqui ó, o anelzinho, ó, que bonitão. Aí ó, esse último aqui ó, Kyoto. Conseguiu um, é isso aí galera. E o que eu ia falar pra vocês? Então, sobre aquele evento lá galera, que eu queria que vocês, é... explicar pra vocês o seguinte, na primeira vitória você ganha 1 ponto, a segunda 2, a terceira 4, ele vai multiplicando. Então se você começar de novo, ele vai começar de 1 ponto. Mas se você continuar igual eu fiz, comprando com duas notinhas pra você continuar, aí você continua multiplicando de onde parou. É isso galera. Tô preparando os resultados, mas... vocês viram ali que meu anel já saiu, né? Mas eu vou mostrar, depois eu volto aqui, pra mostrar pra vocês, beleza? Dá um tempinho aqui, a gente já volta, vou deixar o pause aqui, a gravação. Aliás, vou encerrar essa gravação aqui, depois eu gravo de novo, só pra poder mostrar pra vocês aqui, como que eu fiquei aqui na participação, né? E os resultados finais, é nóis, a gente já volta, valeu. Fala pessoal, o Bruno França aqui de volta, só pra finalizar esse vídeo galera, que já tá bem longo, né? Então galera, é o seguinte, ganhei aqui o anel de Kyoto, certo? Eu quis mostrar os resultados aqui, do evento e tudo, mas... Galera, não sei porquê, mas não saiu aqui os resultados, ó. O evento terminou ontem, fiquei esperando até hoje, pra aparecer, lembra que eu entrei, falou que tava preparando os resultados e tal, e galera, não sei porquê, mas não apareceu pra mim aqui os resultados, ó. Então, como não apareceu, então eu vou finalizar por aqui, ganhei um anel de Kyoto, gastei só duas notinhas, consegui ficar ali em... acho que foi 20 mil, uma coisa assim, né? Tô aqui com 21k, né? Tô me recuperando ali, uma falência aqui. E é nóis galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, para sabermos a sua opinião, e até uma próxima. Valeu, tchau!